Música 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 Cansei de amar, de me entregar, sem receber, sem recadinho, sem terminar o teu caminho, meu caminho Que tudo eu fiz, pra conservar, pra ter um rio, nosso olhar, te ver feliz, e construir um rio Mais uma vez, bela ilusão, mais uma vez, um irmão, e outra vez, meu coração sofrer Música 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 Música